Polícia Trânsito, município Ainaro, Taka Estrada Alternativa, direção Bolmeta, onde foi espaço, companhia de estrada Iha Tamhuk, Ainaro. Comandante Polícia Trânsito, município Ainaro, Sargento Sefi Marito Coilho Ateten, sexta-feira, Polícia Taka Estrada Alternativa, Rússia Ainaro, para Bolmeta, cruzamento Sarai, baseado na pedida de Rússia, companhia Simbissa Unipessoa Limitada, que foi a estrada Iha Tamhuk, a rua Iha Louronçano Louracinen, que foi a Louronçano Louracinen, que foi a Louronçano Louracinual, fulano fevereiro de Tínane. O transporte público, Rússia, tem que ir à Rússia Estrada Anterior, Zá Carta 2, Rússia Ainaro, Rússia Udu Suai. Comandante Rússia, município Ainaro, cumpre a polícia na estrada, que interrompe a companhia do serviço. A Rússia, por volta do meu dia, nós temos uma carta oficial de a companhia Simbissa Unipessoa Limitada, que é comando do Pentele, município Ainaro. Portanto, nós temos uma carta oficial de a comando do Pentele Ainaro, segundo comandante do Pentele, que é a seção de trânsito do município Ainaro. Portanto, nós temos uma carta oficial de a companhia Simbissa Unipessoa Limitada, que é o serviço da companhia, 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 que é o serviço da companhia. A representante da companhia Simbissa Unipessoa Limitada, Larislau de Arrozumagno Atetem, projeto de estrada com categoria emergência, também precisa estar com a estrada de estrada, com a distância do metro Lima Nuluresim. A categoria emergência, mas a emergência não é, portanto, a minha carta oficial de a companhia, determina o que é o contrato, o contrato não é ser a minha filha assim na hora, quando a companhia assim na hora, nem for determinação nem roto, tem que cumprir. Mas bem, o objetivo primeiro está com a dala, a minha carta é que a dala não tem a remata. Serviço de Obras Públicas do Município Ainaru observa direto processo de estrada, liga a polmeta, não considera projeto nem, implementa-la condiz o desenho BIOQI, também não é, a minha carta é o engenheiro, companhia Simbissa Unipessoa Limitada, a minha carta muda o Ituan, desenho o projeto de emergência nem, a minha carta é o terreno. Enquanto o processo, construção estrada Bolmeta, a rua e a lorança nulo, fulano outubro, não finaliza fulano dezembro Tinancoto, uma beseda ao finaliza impacto, o se o dano anem, no projeto neto, e a observação serviço de Obras Públicas, foi atingido por cento do ano nulo, o se ainar o Napoleão Xavier, na RTTL. Ato retam informação, factuais não atuais? Quinta-se, inscreva-se e recanal, RTTL, anem-ram, botão notificação, for comentário, Novahitutang, para media sosial, Sira Selek.